O TCM de Goiás realizou mais uma edição de sucesso dos Encontros Regionais 2024, nesta quinta-feira, 9 de maio. Desta vez foi em Rio Verde, onde se reuniram gestores municipais e autoridades para discutir as vedações e responsabilidades dos agentes políticos no último ano de mandato. A gente traz uma pauta sobre os nossos projetos, as nossas ideias, os nossos projetos exitosos. Vamos falar aqui um pouco de acessibilidade. E fiquei muito feliz de ser escalado para atuar aqui em Rio Verde, para estar aqui em Rio Verde, porque o prefeito é um grande parceiro nosso. O prefeito Paulo Duval tem feito um trabalho muito interessante, inclusive sobre a acessibilidade, e esse projeto nosso quero expor aqui para todos os presentes. Nós queremos passar a mensagem para os gestores. Olha, antes de você realizar uma grande listação, antes de você realizar o concurso público, se você tem dúvida, não arrisca não, para que você não tenha problemas amanhã. Nos procure, né? Nós estamos lá no gabinete, o presidente, o corpo técnico, exatamente para esse auxílio, para que o gestor tenha tranquilidade de, durante o seu mandato, ter a convicção que as coisas estão sendo feitas do jeito que a lei manda. Com 450 inscritos, o evento ofereceu uma plataforma crucial para debater questões críticas de governança e prestação de contas. As palestras que contaram com os auditores do TCM de Goiás e outros especialistas destacaram a importância da transparência e responsabilidade na gestão pública. Os especialistas Zacarias Calil, deputado federal, que proferiu a palestra sobre a primeira infância, e a promotora de justiça de Rio Verde, Margarida Bittencourt, que palestrou sobre a prevenção e repressão à corrupção no ano eleitoral. A primeira infância é a fase mais importante do indivíduo. E pouca gente conhece, porque é um tema recente. E nós lá na Câmara Federal temos trabalhado muito e divulgando através dos tribunais de contas, que nos dão essa oportunidade, do judiciário, e também com a forma de você, que é um candidato, um programa de governo, ou o próprio prefeito que está no seu mandato, ele realmente contribuir para que isso aconteça. O evento é muito importante para alertar os gestores das responsabilidades, dos limites, das restrições que existem no último ano de mandato, com o objetivo de evitar o uso da máquina pública como forma de interferência, influência nas eleições que se aproximam. Paralelamente, aconteceu o curso de fiscalização e obras públicas, direcionado a engenheiros, arquitetos e técnicos municipais. Hoje nesse encontro aqui, o 14º encontro, da 5ª regional, são 40 municípios, são temas importantes, nós temos dois fóruns aqui sendo discutido, a questão do encerramento da gestão do mandato, que é muito importante você deixar alinhado para que o próximo receba as contas, tudo conforme a legislação. Nós temos 400 inscritos nesse encontro e no segundo, que é sobre engenharia, fiscalização de obras. Nós temos mais de 100 inscritos, então acho que é um sucesso. O nosso presidente, o conselheiro Joaquim de Castro, aproximou muito o tribunal dos municípios, fazendo lá, comandando aos conselheiros, todo o tribunal, de uma forma muito parceira. Olha, acho que é muito válido quando a gente vê o Tribunal de Contas vir a campo, vir encontrar aqui com as lideranças, com os servidores, com prefeitos e vereadores que estão nessa fase de encerramento de mandato e vir dialogar com eles, apontar caminhos, apontar perspectivas para fecharem bem a gestão e fazer aquilo que todo mundo espera, entregar uma cidade melhor, com contas equilibradas, com tudo certo. Então o TCM, na presidência do doutor Joaquim de Castro, que inclusive é meu amigo, fomos deputados juntos, dar de parabéns por essa iniciativa que aproxima o tribunal das lideranças da sociedade. É importante vir para o interior para que nós possamos não só congratular com as pessoas, mas por outro lado também entender e compreender aquilo que é uma administração pública. Com o próximo destino estabelecido para Pires do Rio no dia 16 de maio, o Tribunal reafirma seu compromisso em apoiar a excelência na gestão municipal em todo o Estado.